Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu discuto com vocês os cinco impactos derivados de uma redução na taxa Selic. Acompanhe com a gente. Finalmente, o Banco Central iniciou o que nós chamamos em economia de afrouxamento monetário, ou, em outras palavras, uma redução da taxa de juros, no nosso caso, da taxa Selic, que não apresentava redução desde agosto de 2020. Basicamente, saímos de 13,75% ao ano para 13,25%, uma redução de meio ponto percentual. A grande discussão que fica a partir de agora é, uma vez sinalizado que caminharemos para novos cortes e uma redução ainda maior dessa taxa de juros, a pergunta que fica é, quais são os impactos desta redução? E hoje eu vou discutir com vocês cinco impactos. Vamos lá. Primeiro, redução do estímulo ou incentivo a poupar. Em outras palavras, à medida que nós temos uma redução da taxa de juros, você começa a olhar o seguinte, opa, agora pode ser que eu financie aquele carro, a taxa de juros está menor. Talvez agora é o momento de eu comprar uma casa com uma taxa de juros menor. Portanto, à medida em que nós temos reduções de taxas de juros, isso é um estímulo, isto abre uma oportunidade para a redução da poupança e, consequentemente, aumento do consumo, uma vez que aquele dinheirinho parado na poupança ou numa aplicação de renda fixa passa a render menos, consequentemente gerando um estímulo para que a gente gaste mais. Segundo impacto, redução do custo com empréstimos e financiamentos. Uma vez que nós temos uma redução da taxa de juros, isso implica numa redução do custo com os empréstimos e financiamentos, incentivando as famílias e as empresas a tomarem mais empréstimos e financiamentos justamente para financiar obras, expansões e outros projetos. Além disso, o valor que nós comprometemos com o pagamento de juros passa a diminuir, liberando uma parcela da renda das famílias para o consumo com outras atividades. Terceiro item, aumento do preço dos ativos. Olha só que interessante, se a partir de agora, com a redução de taxa de juros, eu acho mais atraente comprar uma casa, um imóvel, porque esse custo diminuiu, custo de empréstimos e financiamentos, a partir de agora pode haver uma demanda maior por esse tipo de ativo, tal como imóveis, levando a um aumento do preço desses ativos. Portanto, acaba tendo um efeito inverso de redução de taxa de juros e aumento do preço dos ativos. Aumento de preços dos ativos contribuindo para o efeito riqueza, um aumento da riqueza das famílias. Quarto impacto, depreciação da taxa de câmbio. Aqui é importante dizer o seguinte, vamos isolar todas as demais variáveis, o que o economista chama de seteres páribos, e vamos dizer apenas que eu tenho uma redução de taxa de juros. Redução de taxa de juros torna menos atraente para um investidor internacional aplicar o seu capital aqui. Portanto, há uma saída de dólares, saída de capital. Quando há uma saída, então eu estou reduzindo oferta, levando a uma desvalorização da taxa de câmbio. É importante mencionar o que eu disse no início, seteres páribos, redução de taxa de juros, leva a uma desvalorização cambial. Um aumento da taxa de câmbio. Por outro lado, no Brasil, se tudo caminhar bem, reforma fiscal, reforma tributária, isso pode ser positivo e fazer o fenômeno contrário, levar a uma valorização do real. Por isso que mencionei, cuidado, isolando apenas o efeito juros, isso pode levar a uma depreciação do real. Quinto e último impacto e, se não o mais importante, aumento da demanda agregada. No geral, taxas de juros mais baixas levam a um aumento da demanda agregada. Vamos lembrar o que é demanda agregada? Consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais o saldo da balança comercial, o famoso X-M. Taxas de juros mais baixas, vamos juntar agora com os demais efeitos que nós discutimos. Reduz o estímulo a poupar, ou seja, aumenta o consumo. Aumenta o consumo, que é um item da demanda agregada. As famílias e as empresas estão mais dispostas a tomar empréstimos e financiamentos, uma vez que esse custo é menor, praticamente levando a maiores investimentos. O famoso Izinho. Então, olha só que interessante. Redução de taxa de juros leva a um aumento de demanda agregada. Consequentemente, crescimento econômico, um aumento do produto interno bruto. Essa, certamente, foi uma das maiores discussões que nós tivemos ao longo de 2023. Uma cobrança do presidente Lula sobre o Banco Central para redução de taxa de juros. Por quê? Vamos relembrar da nossa tesoura marchaliana, as curvas de oferta e demanda agregada. Toda vez que nós temos uma redução de taxa de juros, isso leva a um deslocamento para a direita da curva de demanda agregada. Consequentemente, eu tenho um novo nível de PIB real, ou seja, aumento do produto interno bruto, de crescimento econômico. Hoje nós discutimos, então, os cinco impactos derivados de uma redução da taxa de juros. Você percebeu que ela leva consigo a um aumento do crescimento econômico. O mais importante a entender é que este efeito não é imediato. Há uma defasagem na política monetária e os seus impactos sobre a economia real. Portanto, serão cenas dos próximos capítulos e, certamente, nós deveremos ter um maior crescimento econômico. That's all, folks! Se você gostou, não se esqueça de nos acompanhar. Deixe o seu like e passe a seguir justamente o nosso canal economicamente no YouTube ou em todas as plataformas agregadoras de conteúdo, afinal, você pode estar nos acompanhando também pelos podcasts da vida. Valeu!